Para você, sobre a classificação, então faltam poucos jogos e o Coriçabá tem que se ligar, tem que abrir o olho, porque agora, a partir de agora, não é, não pode mais perder, nem empatar, enfim, tem que ir para cima para tentar sobreviver aqui no Piauiense 2022. Vamos já passar a classificação para a gente conversar melhor sobre isso, mas vamos para os lances e para os gols de Coriçabá e Parnaíba, lá no litoral, no estádio Mão Santa, vamos lá agora no Cegulance. Vamos para o jogo. Aí o levantamento vai pintar o gol! Gol! É gol do Parnaíba! Isaque, camisa número 9 recebeu, só ele e o goleiro na finalização ficou fácil. E aí, claro, olha só a vibração do torcedor do Parnaíba na hora do momento do gol, explode a torcida do Tubarão. O torcedor do Parnaíba tenta atrapalhar a concentração do Everson, correu para a bola, Everson, atenção, bateu! A bola não entra! Dizem, no ditado Pabular, que penalti mal marcado não entra! E o Everson bateu, ela explora! Pois é, galera, você viu aí, infelizmente, mais uma derrota do Coriçabá, 1x0, sobre o Parnaíba, lá no litoral, na terra querida, lá na terrinha querida, no estádio Pedro Alelaff. Então, como eu já falei, não teve reclamação de juízo, o time jogou mal mesmo, jogou sem vontade. Você viu aí, no gol do Parnaíba, eu estava até comentando aqui, jogador Isaac fez o gol, recebeu sozinho, na pequena área e ninguém deu bote. Então, isso aí não pode acontecer, galera, isso aí não pode acontecer, tem que ter atenção. São finais, jogos de finais aí, final para o Coriçabá, porque tem que vencer os jogos. Então, vacilo da zaga, mais uma vez a gente vem falando, a gente está transmitindo jogos, está narrando, está cobrindo o Coriçabá, a gente sempre fala que a zaga, vez ou outra, vacila, os jogadores ficam naquela, aquele buraco, bola na área, um tormento. Então, gol do Parnaíba foi erro aí de posicionamento e falta de atenção, principalmente, da galera do Coriçabá, tá certo? E o jogo foi lá em Parnaíba, você viu aí o torcedor, né, torcedor do Parnaíba, que lotou o estádio, né, lotou o estádio, deu para ver lá seis meia dúzia de torcedores. Pois é, galera, jogo aqui no Coriçabá, já que em Floriano, você sempre vê aí que é lotado, a torcida vai mesmo, lota o estádio e a torcida do Parnaíba também compareceu ontem, né, mas aqui em Floriano com certeza é diferente, aqui a torcida vai mais, é mais amorosa ao estádio, tem aquele ânimo a mais do torcedor, enfim. Mas a galera do Parnaíba também compareceu no estádio ontem, não lotou o estádio, né, mas compareceu, né, poderia ter sido melhor aí para estar ajudando o time da casa, né, tem que ajudar o time da casa, não só como está perdendo, não só como está ganhando, mas também como está perdendo. O Parnaíba que demitiu o técnico recentemente, está começando um novo trabalho aí, tentando também chegar ao G4. Vamos já passar a classificação? Mas antes, vamos para os gols de Oirense e 4 de Julho. Oirense que está brigando ali, ó, com o Coriçabá, para ver quem cai para a Série B junto com o Flamengo, que na minha opinião já está praticamente rebaixado. Vamos para os gols de Oirense e 4 de Julho. Jogada de efeito ali, de calcanhar, de letra, tentativa do Caio César, ficou, sobrou, estava ali no Tudor, driblou o goleiro na perna esquerda, chegou, abraçou! Gol! Redo Oirense! E o João Pedro, né, você... Já já tu fala porque vem chegando o 4 de Julho, marcou o pênalti! Pênalti a favor do 4 de Julho, o juizão demorou uns 4 segundos para confirmar o pênalti, Wallace. Então, do jogador do 4 de Julho, autorizado, perna esquerda, bateu, abraçou! Gol! Do 4 de Julho! Pois é, galera, jogo no sábado, esse jogo aí do Oirense, 4 de Julho, 1x1. Então, o jogo foi bom para o Coriçabá por esse lado, né, porque o Oirense não venceu e ficou ali apenas um pontinho de diferença, tá certo? Então, vamos para a classificação? Vamos para a classificação na tela, está na tela aí para você. Olha só a classificação e os jogos aí para o Coriçabá tentar se manter na zona, na Série A do Piauiense. Olha só, Fluminense não jogou essa rodada, mas ainda fica na liderança. 25 pontos invictos, ainda não perdeu no campeonato, são 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Seguido pelo 4 de Julho, também não perdeu o 4 de Julho, são 2 invictos aí na competição. O 4 de Julho tem 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates. É o segundo colocado com 20. O Autos não jogou na rodada, tem 3 jogos a menos o Autos. Olha só, preste atenção no Autos, hein? O Autos está em terceiro colocado, mas ainda tem 3 jogos a menos, com 14 pontos. E fechando o G4, o River, depois dessa vitória, se consolidou aí no G4 também com 14. 14 pontos também é a pontuação do Parnaíba, que é o primeiro abaixo da zona de classificação. Na quinta colocação, sonhando com uma vaguinha aí, beliscar essa última vaga aí com o River. E, na sexta colocação, o Eirense, que saiu da zona de rebaixamento com esse empate, somou 1 ponto, foi a 9. E aí saiu da zona e empurrou o Coriçabá para a zona de rebaixamento com 8 pontos, que ficou com 8 pontos sem a vitória, tá certo? Então, a briga está aí, galera. Briga, Coriçabá e o Eirense. Lembrando a você que foi esses dois times que fizeram a final do campeonato da Série B do ano passado. Dois jogaços. E o Eirense, lá em Ueira, sapecou 3x0 e se sagrou-se campeão. Mas aí os dois lutando para não voltar para a Série B. E o Flamengo tem um pontinho só em 10 pontos. Não venceu de ninguém. Não venceu ninguém. Apenas um empate. Então, praticamente rebaixado, está praticamente, não está matematicamente ainda, porque ainda tem 0,000000 chance de subir, mas praticamente impossível, né? Então, brigar aí, Coriçabá e o Eirense por essa vaga. E se vencer os jogos? Quem sabe até beliscar aí uma vaga no G4, né? Porque são apenas 5 pontos de diferença para o G4, mas aí está complicado também estar no G4. Então, o foco agora é se manter na Série A, tá certo? Então, o Coriçabá tem 8 e o Eirense tem 9. Lembrando, galera, que o Coriçabá joga ainda fora de casa no domingo, no domingo não, na quarta-feira. Estava em Teresina, jogou contra o Fluminense, foi para Parnaíba, foi para Parnaíba no domingo e retorna, joga em Teresina agora na quarta-feira contra o Autos. Fazer um jogo que está em atraso contra o Autos e aí se vencer vai dar um grande respiro, tá certo? Então, todo jogo agora é final, faltam apenas 4 jogos para terminar o campeonato para o Coriçabá, aqueles que já tem 10 jogos, só faltam 4 jogos, porque são 14 jogos para cada time, tá certo? Então, cada jogo agora é final, na ação do Coriçabá, torcedor do Coriçabá, tem 2 jogos ainda em casa, então vamos apoiar o nosso Coriçabá e vamos torcer. E galera do Coriçabá, vamos se ligar aí, vamos se ligar na zaga, vamos se ligar aí, ter atenção, toda bola, não tem bola perdida não, meu amigo, pode ir para cima, porque todo jogo agora é de decisão. Então, jogo quarta-feira contra o Autos e no próximo domingo, jogo aqui em Floriana e nós estaremos lá daquele jeito, fazendo o pré-jogo, a narração contra o Eirense. Eu estou sentindo que esse jogo aí vai ser a final aí para esses dois times, viu? Porque os dois estão com campanhas parecidas e no próximo domingo aqui tem Coriçabá e o Eirense, aqui no Estado de Tiberão, o primeiro jogo foi 1x1 lá em Ueira. Então, pela situação dos times, eu acho que esse jogo aí, quem vencer desse jogo vai escapar e quem perder vai ficar. A minha opinião, né? Então, quando...